E aí galera do canal, tudo certo? Então pessoal, no vídeo de hoje, é o seguinte Muita gente fala, putz, a bike no Brasil é muito cara A bike é cara, a bicicleta é cara, eu ouço muito isso E eu quis fazer uma análise Pra a gente realmente saber se isso é verdade ou não Então, vai seguir esse vídeo, roda a vinheta! Então pessoal, assim ó Eu fiz uma colinha aqui com alguns números Eu gosto muito de fazer conta, fazer alguns números E pra gente saber qual que é o nosso poder de compra, nós brasileiros Nós mortais, vamos dizer assim O que que acontece? Eu peguei através do site da OECD O que que é? O Índice para uma Vida Melhor É uma parceria de vários países que faz um índice Assim como o IBGE no Brasil, faz esse índice a nível mundial, vamos dizer São vários países, não é todos os países, porém uma grande parte está ali Então eu fiz um comparativo do Brasil, do México e dos Estados Unidos Pra gente ter uma ideia do quanto nós pagamos em relação a esses outros dois países Então o OECD, ele fornece alguns dados O dado que eu peguei lá foi a renda per capita familiar do brasileiro Ou seja, essa renda per capita familiar, ela não pega empresas E sim quanto o trabalhador, o brasileiro ganha em média Vamos dizer assim Três países Porém pessoal, só pra vocês entenderem melhor Eu não converti e fiz nenhuma moeda só, por quê? Porque eu entendo assim, o brasileiro ele ganha em real O americano ele ganha em dólar e compra em dólar E o mexicano ele ganha em peso mexicano e compra em peso mexicano O trabalho do brasileiro é tão importante quanto o trabalho de um americano Quanto o trabalho de um mexicano Então assim, o nosso trabalho, a nossa mão de obra é tão importante quanto Então isso eu quis fazer sem fazer contas de transferência de valores, enfim Então assim, o brasileiro, segundo o OECD, ele ganha 3.000 BR Ele ganha 3.566 Essa é a renda média per capita familiar do brasileiro O americano Ele ganha uma média de 3.670 3.670 E o mexicano Como o peso mexicano ele vale bem menos do que o real ou o dólar O mexicano ele ganha um valor bem maior Vamos dizer assim 22.835 Tá Herbert, e daí? Isso é quanto cada um ganha no seu país, no seu dinheiro Eu quis pegar uma bicicleta Na verdade eu peguei duas bicicletas de marcas diferentes Pra gente fazer esse comparativo Eu peguei a Rock Hooper da Specialized A base, a mais simples Pra ter uma ideia de quanto cada um paga Então assim, o americano ele paga 500 na Rock Hooper Rock Hooper O americano ele paga 550 dinheiros Independente se é dólar ou real O mexicano ele paga 8.800 dinheiros Ele ganha 22.835 Nessa bike ele paga 8.800 O brasileiro ele paga 2.699 Herbert Da onde você tirou esses números? Do site da Specialized Então se você entrar no site da Specialized americano Ele vai estar o preço lá pro americano No mexicano da mesma forma Aí a gente vamos lá A porcentagem que esse valor representa No salário como um todo Nos Estados Unidos O americano ele paga Pra ele comprar essa bicicleta Ele precisa de 15% Do valor da renda mensal dele Pra ele comprar Essa bicicleta O mexicano ele precisa de 39% Da renda mensal dele Pra ele comprar essa bicicleta O brasileiro Aí que a gente Às vezes se sente Desestimulado Enfim Ele Precisa de 76% Da renda dele Pra comprar a bicicleta A mesma bicicleta Em três países diferentes Cada um ganhando no seu dinheiro Herbert Nós pagamos muito Porque o nosso dinheiro vale menos Do que o O dinheiro americano Ou do que o dólar O real vale menos O México O peso mexicano Vale muito menos Do que o real E mesmo assim Eles pagam 39% Do que Do salário da renda mensal Pra comprar A mesma bicicleta Herbert Specialized é caro É É que a Specialized é caro Tá Aí eu fiz outro Outra bike Pra vocês entenderem Como que funciona Eu peguei uma track Que seria mais ou menos Equivalente Aquela Specialized É a track Marlin 6 Marlin 6 Essa bike No Brasil Ela custa 2.899 No Estados Unidos Ela custa 590 No México Ela custa 10 990 Pro americano Ela representa 16% Pro mexicano Ela representa 48% E pro brasileiro Ela E pro brasileiro Ela representa 81% Pessoal Isso aqui Eu quis Fazer pra vocês Pra provar Sim Realmente Pra nós brasileiros Não só a bicicleta Mas tudo Que a gente compra O nosso poder De compra É muito menor Do que o poder De compra Da grande maioria Dos países A nível mundial É um desabafo Que eu faço Muita gente fala Herbert As empresas Colocam Uma margem Extraordinária Cobram demais Pelo produto Eles aproveitam Do falar Imposto E coloca E coloca a margem Em cima Pessoal Eu estou por dentro Das empresas E realmente No vídeo de amanhã Eu vou explicar Pra vocês Por que que chega aqui Por que que nós chegamos Nesse patamar Isso não é só a bicicleta E sim Tudo Que a Tudo que a gente vai fazer O carro A moto O mercado A comida Então isso Está Dentro Do nosso país Em todos os pontos É Uma Uma Um desabafo Que eu faço O nosso Brasil Está sendo muito bem Representado A nível mundial Pelo Henrique Avancini Um parabéns A Henrique Avancini Pelo trabalho excelente Que ele vem fazendo E vários outros atletas Que vêm se destacando Aí A nível mundial A Raiza Enfim Vários outros atletas Parabéns Porém O Brasil Como Pela nossa quantidade De Território Nós poderíamos ser Muito melhor Em vários Esportes A nível De Ciclismo A nível Todos os esportes Por que que nós não somos melhores? Por que? Poucas pessoas Poucos jovens Têm a oportunidade De ter uma bicicleta De ter Algo pra Começar No esporte Porque nós pagamos Muito caro Realmente Pessoal No vídeo de amanhã Como eu falei Eu vou Ter mais um Um vídeo Sobre isso Estou tentando Fazer vídeos Todos os dias Deixe o seu comentário O que que você acha Sobre isso Se você acha uma coisa boa Ou fala Não Herbert Faz uma vez por semana Só duas vezes por semana Que está bom demais Eu não dou conta De assistir vídeo todo dia Então deixe aí nos comentários A sua opinião sobre isso É isso aí pessoal Valeu por assistir o nosso vídeo Amanhã tem mais É isso aí Falou Valeu Até mais Tchau 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 Tchau